O da Doce tá cantando Vem se soltar Vem se soltar Baixa, baixa, qual é a chota? Vai balançar a chota Sacolha, 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 sacolha Depois desce 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 Pra trás, pra trás tu joga o cu Pra frente andou na caixota Vamos lá! Baixa, baixa a colha a chota Vai balançar a chota Baixa a qual é a chota? Vai balança a chota Sacolha, sacolha Depois desce, 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 desce de lisão Em cima da minha piroca Back to a sketchota, vai balançar shot Depois desce de lisão, em cima da minha piroca Tem poder se utilizando, em cima da minha piroca O dadão se tá cantando, no baile foi que a mão vinha se solta Que isso é? Que isso é? Pra trás tu joga o cu, pra frente tu tá caixota Pra trás tu joga o cu, pra frente tu tá caixota Que isso é? Que isso é? Que isso é? Que isso é? Tô vai!